Fala galerinha do YouTube, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, continuando nossas séries de análises, antes da gente ir para as nossas análises de hoje, vou fazer lá umas duas, três operações e umas análises bem legais, vejam, quem não viu, quem está chegando novo aqui no canal, veja o vídeo anterior a esse, o vídeo anterior, entra lá na categoria dos vídeos, foi um vídeo que nós fizemos algumas operações em quase todo book de ofertas, com quase todos os pares de moedas, nós entramos e fizemos lá algumas operações, se não me engano foram 12, acho que a gente conseguiu fazer, eu ia fazer 19, mas a voz começou a falhar, não deu para fazer 19, bateu um cansaço, então eu fiz as 12 operações ali, muita gente gostou, mandou mensagem para a gente, chuva de comentários e eu estou aqui para agradecer, comentários de vocês, os likes, tem bastante like, tem comentário bem bacana, tem gente até se preocupando com a minha tosse, mas pode ficar tranquilo que é por causa da alergia da renite, então, mas já tomamos remédios, faço nobulização, tem todo um processo aqui, com essa mudança de tempo, semana passada estava 45 graus, aí já no outro dia, já caiu para 20, aí deu aquela mudança de tempo muito grande, então acabou prejudicando um pouco a alergia, tá? Como vocês sabem, o canal é meu, né? O canal é meu, então, respeitando a todos os inscritos, todo mundo que vê as coisas, mas o canal é meu, eu posso colocar o que eu quiser aqui, correto? Agradeço a todos que se inscrevem, que curte, que dão like, compartilham, mas o canal é meu. Se eu quiser dar uma view, se eu quiser conversar com vocês, eu vou conversar, o canal é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E como também tem muito comentário positivo, Thiago, você fez o vídeo de 20 minutos, mas você poderia ter feito de uma hora, que eu ficaria ali assistindo, cara, porque você me explicou, me ajudou, então, o cara já está ferrado, e ainda não tem paciência para aprender, vai se lascar, né? Como também tem muita pergunta, nada a ver aí, mas comentários, pessoal, eu não consigo responder a todos, porque são muitos. Tem dia que dá 200 comentários lá nos vídeos. Como é que eu vou responder 200 comentários? Ó, 200 comentários nos vídeos. Ontem, domingo, domingo, dia que seria para mim estar descansando, ontem eu respondi 80 pessoas no WhatsApp, cara. Você pode mandar, fique tranquilo, eu vou te responder, mas eu só estou avisando que o comentário já fica mais difícil para mim, então o WhatsApp acaba centralizando e fica mais rápido, entendeu? Ontem eu estava almoçando com os amigos, eu falei para o pessoal, licença que eu tenho que responder aqui, e fui lá responder 10 de uma vez, aí fiquei um tempinho sem olhar, estou com 16 pessoas, e assim, no final da noite eu fui contar, tinha 80, eu falei, ah, vou botar o celular no modo avião, porque eu não aguento mais não, isso aí já eram umas 10 horas da noite. Botei o celular no modo avião, deixei ele até aqui no notebook carregando, aí fui ficar com a minha esposa e tal, com a minha filha, vamos jantar, dormir e tal, e deixei no modo avião, quando eu acordo hoje, 22 mensagens para responder, já respondi todo mundo, aquele processo todo, então às vezes acaba ficando um pouco cansativo o comentário. O que a gente faz de comentário? O comentário ele dá uma notificação no meu celular, eu vou lá, leio, mas não consigo clicar ali para responder, minha esposa fica filtrando os comentários para tirar palavrão ou possível propaganda que as pessoas querem fazer nos meus comentários, mas é só isso daí, responder não dá, tá? Teve um comentário lá, pessoal, eu não consigo responder, então o comentário está ali, eu não vou conseguir ali ficar respondendo um por um, e talvez possa estar acontecendo isso com outras pessoas. Tem vezes que a pessoa perde o nosso contato, embora esse contato aqui é antigo, eu não estou mais na cidade onde eu usava esse, no estado onde eu usava esse chip, mas eu ainda uso ele por ser um número antigo, esse número comigo eu acho que deve ter uns sete anos, é o número que a gente usa no nosso curso aí. Então, pessoal, esse número você vai sempre conseguir falar comigo, eu estou até mostrando aqui para vocês verem, ó, contatos bloqueados, não tem nenhum contato bloqueado aqui, não tem nenhum. Então, se você quiser falar comigo, você vai vir aqui, vai mandar mensagem e você vai ser respondido, tá? Tem gente que comentou lá assim, Tiago, eu não consegui falar com você no WhatsApp, tá aqui, não tem ninguém bloqueado, não tem meu celular, ó, pra ver se aqui em cima aparece, não aparece nada pra dizer que é meu, mas tá aqui, ó, a hora, a bateria, o wi-fi e tal, tá aqui, ó, nenhum contato bloqueado, se você quiser falar comigo, você vai conseguir falar, o meu WhatsApp funciona, como eu falei, eu respondo todo mundo, às vezes a pessoa, tem pessoas que não sabem usar direito o número, porque no nosso celular ele tem código de área, então se você quer falar comigo, você vai ter que colocar lá, ó, vou ter que até ensinar as pessoas a ligarem, tá? Pra você ter uma ideia, como é que até isso, às vezes é complicado. Ó, você vai ter que colocar lá, deixa eu pegar a letrinha aqui, zero, vou botar aqui, zero, meia cinco, que é o meu código diário, tá? Deixa eu ver se consigo arrastar ele pra cá, aí você vai ter que colocar o nove, depois vai vir um número, nove, dois, três, quatro, quatro, um, cinco, oito, pronto, nove, dois, três, quatro, quatro, um, esse é o meu número do WhatsApp, tá no canal, tá aqui, tá explicadinho. Então, quem não conseguiu, eu tô respondendo no comentário. Outro comentário que eu queria responder, tá, gente, pra gente entrar na análise, na análise eu vou respondendo alguns comentários, fazendo análise ali pra vocês. Um aluno colocou lá, porque o nosso curso online funciona da seguinte maneira, pessoal, o nosso curso online, o acesso dele não tem data de validade, você começou a estudar lá, aí você vai estudar o tempo que você quiser, porém, o sistema, eu não sou desenvolvedor de site, mas o que que a pessoa que desenvolveu o site pra gente, ele falou e falou, Tiago, conforme você agrega muitos alunos, você vai precisar de um servidor diferente, você vai pagar um pouco mais caro por causa disso, porque você vai ter alunos, etc. Embora a gente não tivesse nenhum aluno online, eu falei com ele, nós temos muitos alunos ao vivo, então eu vou transportar boa parte disso, porque eu não consigo atender todo mundo e dar a mesma qualidade do curso. Aí ele falou, tu acha que tu vai ter uma estimativa de quantas pessoas por mês, eu falei lá, x hospedagens por mês dentro do curso, e aí quanto tempo tu acha que cada pessoa fica hospedada, eu falei, é, pra pessoa ver o curso, ela vê, se ela quiser ver direto, se ela for ver um por dia, ela vai demorar duas semanas pra ver, se ela vê tudo em um dia, ela consegue ver também, não é, não são 50 horas de aula, você consegue ver tudo em um dia e aprender a operar do jeito que eu opero aqui, é bem rápido, bem simples. Aí expliquei ele, eu falei, ah, vai ter gente que pode ficar duas semanas, pode ter gente que vai ficar um mês, pode ter gente que vai ficar um dia hospedado, ver tudo, dois dias, três dias, querer ver de novo, não sei. Aí ele falou, vamos trabalhar da seguinte maneira, vamos colocar uma configuração que se a pessoa ficar dois meses sem acessar o curso, ficou dois meses sem entrar, o sistema automaticamente bloqueia ela e joga pra uma aba que não consome, vamos dizer assim, hospedagem de pessoa, entendeu? Ele falando isso pra mim. Eu falei, beleza. E o meu, o meu critério é o seguinte com vocês, agora aconteceu com um menino, ele tava assistindo o nosso curso, o computador dele queimou, caiu um raio na casa dele, queimou o computador, queimou o roteador, deu problema na energia, queimou o aparelho doméstico, ele ficou sem nada. Aí ele falou, Tiago, não estou com cabeça pra estudar e também tô sem as ferramentas que eu preciso, computador, internet, etc, etc, etc. Nesse meio tempo aí, ele ficou uns três meses sem entrar em contato comigo. O que aconteceu? O sistema bloqueou ele. Quando ele entrou em contato comigo, automaticamente eu fui lá e tirei ele daquela zona de bloqueio e coloquei ele como ativo de novo pra ele ver as aulas. Ele falou, pô, Tiago, se tu quiser tu até me cobre alguma coisa. Eu falei, não, rapaz, não custa nada eu ir lá e te desbloquear. Aí teve uma pessoa que colocou lá no YouTube e falou, poxa, ô Tiago, o meu acesso foi bloqueado, tem como você me desbloquear? Eu não sei quem é a pessoa lá no YouTube, eu não respondo o comentário porque não dá. Manda o WhatsApp pra mim, se aconteceu isso com qualquer um de vocês, você fala, Tiago, eu quero ver de novo o curso, eu entrei lá e tô bloqueado, pode mandar que eu desbloqueio qualquer um. Não tem isso, ó, não tem nenhum contato meu aqui bloqueado no meu WhatsApp. Quem tiver bloqueado no curso, foi por causa desse uso. Se você ficou tempo sem mexer, você vai ser bloqueado mesmo. Não tem como não ser. O sistema já é assim. Então é só você pegar e me perguntar, Tiago, eu fui bloqueado. Tem como você me desbloquear? Eu vou desbloquear com o maior prazer. Até se a pessoa foi lá no YouTube, escreveu a besteira, vai ser anistia total, gente. Eu não tenho por que sacanear ninguém. Eu vou simplesmente tirar você da zona de bloqueio e coloco aqui. É uma coisa que pra mim demora cinco minutos pra fazer. Mas só que se você mandar pra mim, eu estiver dirigindo, eu estiver na rua, eu estiver almoçando, eu vou demorar um pouquinho. Mas se eu estiver na frente do computador, eu faço isso pra você na hora com o maior prazer. Tá bom, pessoal? Então vamos lá pras nossas operações. Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntam, Tiago, o que você opera a conta idólica, o que você opera a conta real? Real é da minha esposa, a dólar é a minha, tá? Que é a que eu opero sempre, que eu faço as minhas operações pela manhã. E aquela outra lá é a dela. Ela, quando ela estava na gestação, ela parou de mexer. Agora que a minha filha também não está mexendo, então só eu que estou mexendo. Então peguei a outra e deixei pro curso, tá? Deixei a outra conta pro curso. E estou operando aqui com a minha durante o dia e a dela eu deixo lá pra nossas aulas dos vídeos, tá bom? Aí algumas pessoas, Tiago, de quem é aquela conta? A conta é da minha esposa, pessoal. Ficou muito tempo sem mexer, pediu verificação novamente. A gente está fazendo o processo de verificação, então não tem nenhuma, não tem nenhum problema. Até o nome lá na conta vira e perguntaram quem é a Juliana. Juliana é a minha amada esposa, tá bom? Então, pessoal, algumas pessoas, Tiago, por que você não faz os soros? Eu não me sinto necessitado de fazer soros. Você tem que trabalhar, pessoal, do melhor jeito possível pra você, o que te deixa mais confortável. Eu fico confortável em trabalhar com ordens fixas. Eu vou lá, localizo um ponto de suporte e resistência, eu localizo uma tendência, eu localizo lá um daqueles ciclos de mercado que a gente fez no nosso curso. Localizei um ciclo de mercado, localizei alguma coisa, eu vou lá e faço uma operação. Eu não me sinto nessa necessidade de ir lá fazer soros e ficar naquela adrenalina. Por quê? Você tem que trabalhar o que é mais confortável pro seu emocional. Se o meu emocional, ele se sente confortável em fazer um soros, eu vou lá e faço soros. Se o meu emocional se sente confortável em fazer martingale, eu vou lá e faço um martingale. Eu tenho que trabalhar com aquilo que me deixa confortável na hora da minha operação. Entenderam? tô me sentindo bem. Tô me sentindo confortável? Vou fazer aquilo ali. Não tô, eu não faço, tá? Vamos analisar aqui. No tempo que a gente tá analisando, ele bateu aqui num suporte, né? Perdemos aqui uma entradinha. Deixa eu puxar aqui novamente pra gente ver. Tá chegando ali, aqui. Vai iniciar a próxima vela. Isso aqui é o quê? Deixa eu só dar uma olhadinha. Aqui não tem... tá chegando ali e tal... vamos ver. Se ele se manter aqui longe disso, eu vou pra cima chegando até ali, tá? Vamos ver. Ó, manteve, tá bom? Temos uma ordem. Estamos com a nossa conta em dólar. Essa é a minha, tá? Do dia a dia. Não é a conta do nosso... dos nossos vídeos, né? Não é a conta do canal. Vamos deixar ela se desenvolver aqui. Que é a conta da minha esposa. Eu peguei pro... pra nossos vídeos ali de pequenas análises, tá bom? Então, com isso, eu vou respondendo aqui, ó. Deixa eu até apagar, ó. Fechar o WhatsApp lá. Deixa essa olhadinha rolar aqui pra vocês acompanharem, tá? Aí eu vou lá e fecho. Se não, ele vai ficar apitando aí toda hora. Atrapalha até a concentração de vocês aqui, tá bom? Só que deixei um zoom melhor pra vocês encontrarem o que eu estou fazendo. Aí eu vou lá, fecho e a gente volta ali pra gente fazer mais uma... Mais uma análise ali em outro par, tá bom? Vou deixar ela desenrolando aqui. Essa é a nossa conta em dólar, né? É a conta minha pessoal, dia a dia, beleza? Deixa ela aí aqui, ó. Deu vitória? Deu uma travadinha aqui, né? Não sei se deu vitória. Vamos ver. A vela cresceu, ó. Deu certo aqui. Então, 45 dólares. Vem pra conta. Deixa eu fechar lá o... O WhatsApp, pessoal. Olha, sem mensagem aqui já, ó. Aí você vê. Tu imagina isso aí durante o dia. Muita coisa. Então, fica difícil eu responder comentários do YouTube. Todo mundo que mandou comentário no YouTube, manda pra mim aqui no WhatsApp que fica mais fácil. Escreve lá, que eu gosto, eu vejo. Eu só não consigo lá. Dúvida, você manda aqui pra mim. Tiago, qual o preço do curso? Vou mandar no comentário do YouTube? Porra, manda no WhatsApp. O WhatsApp tá aí pra todo mundo ver. Outra coisa. Tiago, por que não faz soro? Já falei. Ah, Tiago, por que você opera um minuto? Gente, vocês não têm paciência pra assistir eu falando cinco minutos aqui de alguma coisa. Vocês vão ter paciência pra ver uma vela de cinco minutos? Não tem. Então, eu faço um minuto? Por quê? A gente vai perder menos tempo. Você imagina que se eu tiver que esperar aqui três velas de um minuto, são três minutos. Se eu tiver que esperar três de cinco, são quinze. Então, o vídeo acaba ficando muito longo. Eu acabo falando muito. Acaba atrapalhando, às vezes, o desenvolvimento de vocês. Porque acaba ficando muito tempo. E vocês querem adiantar o vídeo. Acaba perdendo uma dica. Então, eu faço o mais didático possível. Porque nem todo mundo tem paciência pra ver as coisas e aprender. Eu mando um texto pras pessoas. As pessoas não conseguem interpretar, não conseguem ler. Imagina você botar um negócio grande em um vídeo muito longo. Então, a gente tenta trabalhar o máximo possível pra ajudar vocês. Pra ficar um material bom. Pra ficar bem explicadinho. Pra ficar bem fácil. Tá bom? Estamos aqui no STJPY. Vamos ver qual que vai dar entrada. Se vai ser o STJPY. Se ele não der entrada, a gente pula pra um outro par de moeda. Pra gente fazer uma entrada aqui bem tranquila, bem confortável. Deixa eu voltar pra cá. Eu quero mexer aqui. Eu quero diminuir um pouco. Vamos ver o que que tá acontecendo. Tá chegando aqui. Nessa região. Tá bem aqui. Vamos ver se ele vai romper. Ou se ele vai retroceder. Se ele romper, ele tem que vir até aqui. Aí seria a nossa segunda opção. Ou se ele bater e segurar, eu posso ir com ele pra cima. Até o próximo topo que ele vai tentar romper. Tá bom? Se ele segurar aqui, a gente vai pra cima. Tá? Pra ver se ele rompe. E vem fazer aqui um mais alto. Vamos esperar aí os próximos minutos. Tá bom? Vamos ver o que que ele vai fazer aqui. Tô analisando essa parte aqui, pessoal. Eu tô preso aqui. Se ela fechar verde, a gente vai com ele pra cima. Acreditando que ele vai fazer aqui um fundo. Pra buscar. Vamos ver se ela vai. Vamos esperar. Não tá. Não tá querendo ir. Pegou aqui ainda bem verdinha. Entrou bem aqui embaixo aqui nela. Jogando ela pra cima. Porque ela ainda tá bem no suporte dessas velas anteriores aqui. Tá bom? Vamos ver se ela vai vir buscar aqui. Se ela vir buscar até aqui, ainda dá pra ela retroceder. Fazer uma sombra. E voltar a subir. Tá bom? Vou deixar ela dizer lá. Tô com sono. Acordei cedo hoje pra fazer as coisas. Tô bem. Tô com bastante sono aí. Então. Vamos fazer essa segunda ordem aqui, tá? Não sei se faço a terceira. Não tô com muita disposição. Eu já operei mais... Acho que uma hora e meia já. Mais cedo. Já respondi mensagem pra caramba. Tem bastante aluno pra gente dar uma assistência agora aí na parte da manhã. Então acredito que a gente fazer essas operações. Responder essas dúvidas aí pra vocês. Já tá já de bom tamanho por hoje, né? Por hoje acredito que já fica de bom tamanho. Então eu vou tentando responder algumas coisas no decorrer dos vídeos, tá bom? Vou... Análise. Eu parei por aqui, tá? Vocês viram o que eu falei dessa aqui. Bateu aqui e joguei pra cima. Nós fizemos duas ordens aí. Deu 45 cada uma. Então nós estamos falando de 70 dólares vezes 4. Tá dando aqui aí. Vezes 4. 70 vezes 4. Tá dando uns 280, né? 280 reais aí em poucos minutos. Pra vocês verem que o mercado ele dá pra ganhar dinheiro. Mas Deus que você tenha conhecimento, sabedoria sobre o que você tá fazendo. Desculpa. Porque hoje eu também tô bem cansado mesmo. Final de semana foi muito corrido pra mim. Vou fazer só isso aqui. Amanhã a gente volta com mais análise. Aquela coisa mais corrida. Tá bom, pessoal? Vou até dar uma olhadinha aqui no outro. Ver se fica. Porque eu fico meio com a consciência pesada de não fazer muita análise pra vocês. Porque eu sei que isso aí ajuda. Aqui deu uma travadinha, tá? Não sei por quê. Espero que a tela de vocês aí não tenha travado. Eu vou continuar aqui como se não tivesse travado. E se travou depois vocês me falam, tá bom? Depois eu vejo aí na hora do vídeo. Vamos ver se dá alguma coisa aqui. Tá chegando aonde, ó. Aqui a gente vai ter que esperar até ele chegar em alguma região. Porque ele tá bem definido, ó. Tá chegando aqui, ó. Por essa região. Mas não tá nada muito claro, não. Fez uma tendência. Aqui tá querendo acumular. Então, enquanto eu vou explicando aqui se der, a gente faz mais uma. Se não der, eu termino por aqui, tá? Agradeço a todos que curtiram os vídeos, que compartilharam, que gostaram da nossa análise. Os nossos alunos que estão se matriculando. Lembra, pessoal. Se você teve algum problema na plataforma, manda pra mim que eu resolvo. Tiago, o sistema bloqueou. Manda que eu desbloqueie vocês em problema nenhum, tá? Talvez ficou muito tempo sem mexer. Como eu tive um aluno que se separou da mulher, então ele não teve tempo pra mexer mais nada. Ficou um tempo aí sem mexer. Qualquer probleminha pode mandar que eu libero todos. Sem exceção. Se você tiver o seu login lá, tá tudo criado, tudo bonitinho. Sem exceção, eu libero você. Beleza? Vamos ver o que aconteceu aqui. Só apagar, só bloqueou. Deixa eu tirar esse alerta daqui. Eu tinha criado um alerta. Acho que eu fechei. E por que que deu isso? Ah, eu não fechei. Não tá saindo automático. A outra lá eu tinha colocado automático, né? A da minha esposa. Acho que essa daqui não tá. Vamos ver se ele desce aí. É o sono, pessoal. Meu cansaço que deixa a gente um alerta. Aqui tá descendo. Pode ser que ele venha buscar aqui, tá? Se você tiver confiança, dá pra entrar mais uma. Se não, dá pra gente ir lá no nosso USDCAD e tentar alguma coisa lá, tá bom? Vamos entrar mais uma aqui, ó. A minha tendência vindo buscar ela aqui pra baixo. Porque ela tem expectativa de vir aqui embaixo. Com essa análise, eu vou terminar com vocês. Vou responder algumas coisinhas aqui. Aqui eu tô fazendo tendência, tá, pessoal? Eu vi que não tem nenhum suporte a existência aqui perto. Eu joguei ele na direção da tendência. Porque ele tá mergulhando aqui, tá bom? Ele vai derreter até chegar aqui na linha de suporte. Vou dar um zoom pra ficar mais claro aqui pra vocês, ó. Tá bom? Nossa expectativa é que ele venha até aqui no mínimo, beleza? Então fizemos aqui mais uma. Ficou bem explicadinho, tá? Essa, o critério de entrada. Ele entrou dentro da zona de lateralização aqui. E tá vindo na direção do suporte aqui embaixo. Então a gente acreditou que ele iria vir até o suporte. Então fiz aí três entradas que eu sempre gosto de fazer com vocês. Estou explicando a análise, estou explicando o critério. Dúvidas, WhatsApp. Quer saber sobre o nosso curso WhatsApp. Mais informações do WhatsApp. Manda tudo pra mim. O WhatsApp eu já mostrei ali no início. Teve problema na plataforma, me avisa. Comentários. Vejo todos, porém não tem como responder. É infinidade, mais de 400 comentários aí. Tem vídeo que dá. Então não dá pra gente responder todo mundo. Manda aí pra mim. Outra coisa. Explicação aqui. Opero dólar, opero real. Tenho a minha conta da minha esposa. Beleza, respondi a outra dúvida. Um minuto, opero porque é mais rápido pra gravação. É tudo mais prático aqui pra gente. Não tem como a gente perder tempo. Outra coisa que é muito importante. Muito importante, mas as pessoas ficam com dúvida. Gente, tem vídeos aqui no canal respondendo a maioria das perguntas que vocês estão me fazendo. Então vejam os vídeos. A pessoa me pergunta antes. Ah, qual é a melhor hora pra operar? Qual é a hora que você gosta de operar? Já tá tudo aqui, pessoal. Veja tudo isso daí. Tem aqui algumas explicações. Ganhamos algum dinheirinho aqui bem rápido. Deu pra vocês ver. O mercado dá dinheiro. A corretora paga. Eu tô nessa há muitos anos. Tudo que eu tenho aqui foi graças ao mercado. Primeiramente graças a Deus, né? Depois graças ao mercado. Eu tô aqui pra responder. Tenta fazer as perguntas um pouco mais lógicas. Mais objetivas pra me poder ajudar vocês. É questão de paciência, pessoal. Se algum dia eu fui grosseiro com algum de vocês aqui no vídeo. Falei um pouquinho grosseiro. Me perdoem. Mas porque às vezes é o cansaço do dia que ele estresse. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Mas tem vezes que acaba sendo um pouco cansativo. Eu acabo falando aí alguma besteira que não deu falar. Mas todos me perdoem. Eu tô aqui pra ajudar vocês no que eu puder. Tá bom? Então eu desejo a todos vocês sucesso. Um abraço. Fique com Deus. A gente se vê aí num próximo vídeo. Desculpa o cansaço também. Mas hoje já tá batendo. Já foi o peso aí dos dias. Que eu tô muito corrido. Tô muito direto. Até chegar nas nossas férias. Vamos tirar umas férias aí em dezembro. Então até chegar nas férias a gente tá correndo bastante pra conseguir atender todo mundo. Deixar todo mundo bem encaminhado aí dentro do mercado. Tá bom, pessoal? Então um abraço. Desejo a todos vocês sucesso. Curta o vídeo. Compartilha. A gente se vê amanhã. Espero com energias renovadas. Tchau, tchau. 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 Tchau.